Olá pessoal, eu estou aqui representando a minha equipe quadrada ao cubo e hoje iremos abordar o assunto perímetro, área e volume. Para isso utilizaremos de uma história, usaremos os problemas de carlinhos como exemplo. O primeiro deles é a área da casa de carlinhos para fazer o piso. O segundo é fazer a área das paredes para pintar. O terceiro, o volume da piscina para enchê-la. E por último, o perímetro da piscina. Olá, meu nome é João Pedro, sou outro representante da equipe quadrada ao cubo e serei eu que contarei a história de carlinhos. Carlinhos acaba de se mudar e ele deseja mudar o piso e pintar as paredes de sua casa. Para isso precisaremos saber a área do chão e a área das paredes de sua casa. Mas o que é área? A área pode ser determinada como o espaço interno de uma superfície. Para demonstrar isso, nós fizemos uma timelapse para reutilizar as medidas usadas no chão da casa de carlinhos. Com o quadrado pronto, nós precisamos agora pôr as suas medidas. Agora, para encontrarmos a área do quadrado, nós devemos pegar a medida do seu lado e elevar ao quadrado. Ou seja, nós iremos multiplicar a medida pela mesma medida, ou seja, 25 vezes 25, cujo resultado daria 625. Ou seja, para conseguir botar todo o piso, é necessário 625 metros quadrados de piso. Fizemos a mesma coisa para a parede da casa. Com a construção terminada, nós precisamos colocar suas medidas. Para encontrarmos a área de uma das paredes, nós precisamos multiplicar sua base por sua altura. Ou seja, nós iremos multiplicar 10 vezes 25, que dará 250. Já que nós temos 4 paredes iguais, multiplicamos esse resultado por 4, que o resultado dará 1000 metros quadrados. Ou seja, Carlinhos necessitará tinta suficiente para pintar a parede de 1000 metros quadrados. Agora, Carlinhos quer saber quanto de água ele precisa pôr em sua piscina. E também ele quer trocar a borda de sua piscina. Então, ele precisa saber o perímetro de sua piscina e o volume dela. Mas o que é volume? O volume de um objeto pode ser determinado como a quantidade de espaço que ele ocupa. Mas o que é perímetro? Perímetro é uma linha que determina uma área ou região. Agora, a construção feita para fazermos os exercícios. Para nós encontrarmos o volume, nós necessitamos multiplicar a altura, a largura e o comprimento. Ou seja, nós iremos multiplicar os 5 metros pelos 2 metros e pelos 7 metros. O resultado daria 70 metros cúbicos. Ou seja, Carlinhos só poderia colocar água suficiente para suprir esse espaço. Para acharmos o perímetro, é necessário somar todos os lados. Ou seja, nós somaríamos 5 mais 5, que são os dois lados laterais. E 7 mais 7, que seriam os lados superiores e inferiores. O resultado daria 24 metros. Ou seja, Carlinhos necessitaria 24 metros de borda para poder trocar a borda de sua piscina. E com isso, agora para os agradecimentos especiais. Manuela. Luiz. Ana Paula. E por último e não menos importante, João! Aê! 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 O que é isso?